Música Era noite em Cubatão, a maioria das vítimas dormia enquanto milhares de litros de combustível se espalhava por baixo das casas. O incêndio deixou o número oficial de 93 mortes. Quem morava por ali fala em mais de 500. Quem sobreviveu não consegue esquecer os momentos de terror. A tragédia da Vila Socorro completa amanhã 40 anos. O abraço emocionado de duas irmãs adotivas que viveram o horror. Sandra tinha apenas 12 anos quando a Vila Socorro foi tomada pelo fogo. Como minha mãe era uma pessoa maravilhosa e foi indo em beco em beco. Eu lembro, fomos no beco da Dona Ananinha, Dona Edith, chamando um por um e todo mundo correndo. Todo mundo apavorado acordou, ela travou. Ela simplesmente travou e falou assim, agora vai filha, corre. Vai que a mãe, deixa a mãe morrer que a mãe está velha. E ali eu não consegui sair do lado dela. E do nada o meu irmão apareceu com uma lambreta, pegou ela, levou até a frente, botou na lambreta de lado e foi que eu fui correndo atrás. Mas foi muito triste. Eu lembro da minha amiga, ela é viva até hoje, a Simone. Ela tem macas nas costas, ela passando perto de mim, aqui pegando fogo. Uma coisa que me marcou muito também, quando voltou às aulas, a minha sala estava vazia. Porque a maioria dos meus amigos tinham morrido ali. E na véspera da noite que aconteceu isso, eu estava morando no Parque das Bandeiras e era para eu ter vindo para Batão, que no outro dia era aniversário da minha irmã. Mas como eu fiquei fazendo os doces na minha casa, deixei para vir para cá no outro dia. E quando foi já tarde da noite, eu fiquei sabendo do incêndio, fiquei desesperada porque minha mãe morava aqui. Mas consegui notícia pela madrugada que ela tinha conseguido sair, que nossa casa não tinha sido atingida. Aí no outro dia eu vim, tive que acabar de chegar aqui a pé, porque não tinha como vir de Santos para cá. Vim a pé, tive que passar no meio de vários corpos, foi uma coisa horrível. Não dava, eram irreconhecíveis muitos cadáveres. Coisas que traumatizou até hoje, não tem como esquecer. Foi estarrecedor. A tragédia da Vila Socorro, que ficou conhecida no mundo inteiro, né? Foi uma tragédia anunciada, né? Porque não havia nenhum tipo de manutenção nos dutos que levavam o combustível que passava aqui por debaixo da vila. A gasolina estava sendo bombeada para o terminal na Alemoa e esses tanques estavam fechados. A pressão, então, foi muito grande e houve o vazamento. Cerca de 700 mil litros de combustível vazou por cima da água, nos palafitas. E, infelizmente, também houve os casos de pessoas que recolheram esse combustível com o objetivo de vender, né? Ou seja, virou um grande barril de pólvora. Alguém, acidentalmente, provavelmente jogou uma ponta de cigarro, um fósforo e aí, sim, houve essa tragédia, né? 93. Esse é o número oficial de mortos. Mas há controvérsias. Acredita-se que mais de 500 pessoas da comunidade tenham morrido no incêndio, que mesmo 40 anos depois é considerado um dos maiores e mais trágicos ocorridos no Brasil. O número oficial de mortos não chegou a 100 porque foi a quantidade de corpos que foi conseguido retirar dos escombros. Mas a intensidade das chamas foi tão alta que muitos corpos realmente desapareceram, né? Da tragédia, sobraram a tristeza e o aprendizado. Esses lutos que continuam passando aqui embaixo, eles passam por vistoria com muita frequência. Existem sistemas de avaliação com relação ao gasto nesses lutos para evitar que haja qualquer tipo de vazamento, né? Qualquer tipo de pressão a mais. E de lá para cá, realmente, nunca mais houve, né? Então, há, sim, esse trabalho por parte dos órgãos ambientais e da própria Petrobras. Mas a Petrobras mesmo jamais assumiu essa dívida com a cidade, com as pessoas que perderam as vidas com suas famílias. Quatro décadas se passaram, mas a ferida continua aberta. Com o passar do tempo descobrimos que várias pessoas, muitas pessoas mesmo conhecidas nossas, tinham morrido nesse incêndio. Famílias inteiras. São imagens que a gente não esquece nunca, infelizmente. Acabou, acabou. A Vila Socorro acabou. Era muita gente, era muita gente. Brincava ali no Barro Vermelho, tinha o Centro Comunitário. E acabou, acabou. Acabou a comunidade da Vila São José, acabou ali, naquele incêndio. Acabou. O que sobrou foi milagre de Deus mesmo. Domingo, às nove da manhã, vai ser realizado um ato ecumênico em homenagem às vítimas no Centro Comunitário da Vila São José. E na segunda-feira, no auditório da OAB Cubatão, vai haver uma sessão solene por memória, verdade e justiça. O Cadeno Regional faz mais um rápido intervalo e volta já.